Atendendo a milhares de pedidos, começa agora o seu curso de SEO com Wordpress. Não sabe o que é SEO? Assista esse vídeo e a gente vai explicar em detalhe. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Na verdade, está começando um curso novo, né, Ramiro? Pois é, é um curso que a galera tem esperado bastante, tem cobrado. E a gente teve que furar a fila, porque a gente teve que colocar o curso de LGPD, porque a lei ia passar a vigorar e era muito importante que a gente desse essa ajuda para a galera com a LGPD. E acabou que atrasou um pouco a gravação do curso de SEO. É, de verdade. E vou dar uma dica. Você está vendo esse curso de SEO e você nem sabia que a gente já lançou o nosso curso de LGPD, ele está aqui em cima na direita, na tela, tem lá o cardzinho, para você assistir que o curso está caprichado e já finalizado. E deixa eu te dar um recado. Se você acha que a LGPD não é para você, vai lá e assiste pelo menos a primeira aula para você entender que é para todo mundo, inclusive para você. E já tem uma galera ganhando graninha, né, Ramiro? Com certeza. Eu conheço uma pessoa que assistiu o nosso curso e logo depois que ela concluiu o curso, ela já conseguiu 12 clientes só para poder fazer a adequação do site LGPD. E cobrou uma grana significativa para cada cliente, hein? Deu uma faturada em um único mês e deu uma levantada de um faturamento bacana. Então, ó, esse curso está começando agora. Se você começar a falar assim, ah, não, mas são poucas aulas, vai demorar muito para ficar pronto. Você já tem um curso completo lá para acompanhar. É isso aí. E, Ramiro, o que a gente vai fazer aqui agora? Do que se trata esse curso? Esse curso se trata sobre técnicas e estratégias de SEO para que você consiga melhorar o posicionamento do seu site, da sua loja, da sua landing page. Tem um gato aí. Ele pulou aqui na frente. Nas buscas orgânicas do Google, a gente não vai fazer aquela promessa. Todo mundo que vende SEO vai falar assim para você, não. A sua página é em primeiro lugar no Google em dois meses. A gente não vai te fazer essa promessa. Porque isso aí não tem problema. É desonesto. Isso é desonesto. Acredite em mim. O que a gente vai te prometer é que a gente vai te dar as técnicas e estratégias para que você consiga pegar o teu site e, provavelmente, subir no ranking. Pode ser, você tem grandes chances de chegar até a primeira posição. Isso depende do seu esforço. Porque SEO é que nem academia, né? O Marabá. Exatamente. As pessoas não sabem disso, né? SEO é que nem academia. Porque não é só... Tem as técnicas que a gente vai ensinar quando você vai criando o site. E tem as estratégias para que você consiga melhorar ainda mais o teu resultado. Só que essa parte de estratégia é que nem academia. Você chega o projeto verão. Então, você começa a malhar, vai a primeira semana, vai a segunda, vai para a balança. Não mudou nada. Vai a terceira e aí você desiste. Só que o teu corpo, ele já estava começando a ter resultado. Às vezes, você não muda o peso porque você está construindo músculo e diminuindo a gordura. Então, você fica no mesmo peso. Se você tivesse esperado seis meses, você ia ver uma grande transformação no seu corpo. Ah, mas Ramiro, Ramiro, Ramiro. A pessoa não está assistindo um vídeo que vai ficar com dez minutos. Ela vai esperar seis meses para emagrecer? É complicado. Então, assim, tem as técnicas que você, na minha opinião, deveria obrigatoriamente aplicar que é o mínimo para o teu site ser razoavelmente bem indexado. E tem as estratégias que vai dar uma alavancada. Só que as estratégias é um trabalho que nem academia. Você tem que fazer um trabalho contínuo para que isso gere o resultado que você quer. Depois que você chega num certo nível de resultado, aí você consegue até trabalhar um pouco menos para ir mantendo aquela posição. Mas não é uma tarefa fácil. Estou logo dizendo aqui para você que tem muita gente que acha que vai assistir um vídeo na internet e uma semana depois vai estar na primeira posição do Google. Nunca faça essa promessa para um cliente seu, por favor. Exatamente. Você vai perder um cliente. Você vai conseguir um cliente e dois meses depois você vai perder ele. porque você prometeu uma parada que não vai se cumprir. E uma coisa importante para quem trabalha com agência de marketing digital, eu acho que você tem que conversar com o cliente sobre essa questão das expectativas. Porque o cliente acha, ele leu em algum lugar que é possível ir para a primeira posição do Google em um mês, dois meses. Eu acho que você tem que alinhar essa expectativa. Ao assistir o curso, você vai conseguir os argumentos para você mostrar para ele que não é bem assim. Até porque, Guanabara, às vezes você está trabalhando muito forte no teu site para subir no ranking, mas o teu concorrente também está. Exatamente. É uma disputa constante. E outra coisa, se você trabalha muito mais que o seu concorrente, depois você acomodou e fala, pronto, agora não preciso fazer mais nada, o teu concorrente vai te passar porque você acomodou. Mas vem com a gente que você vai aprender tudo isso aqui nesse novo curso que está começando. Exatamente. E para você, de forma genérica, de forma simplificada, se eu falar alguma besteira, me corrija. Quando você vai no Google e digita, sei lá, eu quero aprender mais sobre linguagem JavaScript. Quando você bota isso no Google, ele te mostra um resultado. Quem vai estar em primeiro ali fez um bom trabalho de SEO, certo? Ou tem um bom conteúdo suficiente para nem precisar se preocupar com isso. Basicamente, o que a gente vai te ensinar são técnicas para melhor ranqueamento, para quem aparece em cima, quem aparece embaixo. E se você que está assistindo esse vídeo achou que isso não precisava se preocupar e quem decidia isso era o Google, a gente tem muita coisa para te ensinar durante isso. Com certeza. Beleza? Então, vamos diretamente para os slides, porque a gente vai falar detalhes sobre o curso, detalhes sobre a subdivisão dele, e a gente vai começar agora. É, e não deixa de assistir esse vídeo, porque a gente vai te explicar que nós vamos gravar dois conteúdos. Tem a maior parte do conteúdo é gratuito, mas tem uma parte do conteúdo que vai ser premium e a gente vai te explicar como obter esse conteúdo também. Show de bola. Então, vamos lá. Interrompa aqui o seu curso, mas é para um recado muito importante. E é coisa rápida. A Hostnet, que é patrocinadora do curso em vídeo, não só do curso de SEO, mas de todos os outros cursos desde o início da história do canal, é uma empresa de hospedagem 100% brasileira, com servidores ultra rápidos, máquinas com SSD, e que mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Se você está fazendo os cursos, a sequência de cursos de WordPress, ou até mesmo somente esse curso de SEO, você vai precisar de um site. Então, não pense duas vezes antes de contratar a Hostnet. E se por acaso você tem um site e está em outro lugar, faz a experiência. Vê se a qualidade dos servidores, a qualidade de atendimento da empresa não é melhor do que qualquer uma outra do mercado. Acesse agora o site que já está aparecendo aqui embaixo desde o início do recado, que é hostnet.com.br e dá uma olhada nos produtos e serviços. Então, você está vendo aí, a gente começou o módulo 1, a primeira parte, a gente chama de nível 1, módulo 1, enfim, do que você quiser chamar. E a pergunta que a gente vai responder nesse vídeo é como vai ser o curso? Pergunta simples de responder. Ramiro, como tudo vai começar? Como você acabou de falar, o curso vai ser, na sua grande maioria gratuita, a gente já coloca aqui, aproximadamente 80% vai ser de graça e 20% vai ser pago. Ah, mas que absurdo, vocês vão vender o conteúdo... Não, não, olha só. Aquilo que você precisa, na essência, para entender o que é SEO e começar a trabalhar com isso... O curso grátis já é um curso completo. Exatamente. Vai ter um complemento, um pouco mais avançado, eu vou chamar assim. E por que está aproximadamente 80%? Porque pode ser 82%, pode ser 79%. A gente não sabe. Agora, a gente começou a gravar aqui e nós lembramos de uma coisa, a gente deveria falar sobre isso também. Ele botou mais um item, que foi para a parte gratuita. Sim. Então, assim, nesse momento, é o que a gente estima, né? Também. Mas, provavelmente, até o conteúdo gratuito vai ser um pouco maior do que isso. que a ideia é essa. E, Ramiro, onde vai sair? Vai sair parte aqui grátis no YouTube? Essa parte gratuita vai ser no YouTube e o resto vai ficar fechado? Ou vai estar tudo no YouTube? Bem, a gente vai, primeiro, publicar semanalmente no canal do Curso em Vídeo quantas aulas nós não decidimos. Por quê? Nós estamos tentando gravar aulas mais curtas. Se nós conseguirmos isso, então nós vamos publicar mais aulas por semana. Se as aulas ficarem muito longas, a gente vai publicar só uma... Não depende da gente, depende da equipe de edição, tá? Tá aí. Provavelmente, a gente vai conseguir publicar mais de uma aula por semana. Não sabemos te dizer exatamente agora. E esse conteúdo vai todo para o Curso em Vídeo. Mas tem a plataforma, a plataforma do Curso em Vídeo para alunos apoiadores, a plataforma do Estudonauta e a plataforma da Academia Hostnet. Quem estiver em uma dessas plataformas, ou seja, assinante do Pano Cloud, aluno apoiador ou assinante do Estudonauta, já vai ter aulas adiantadas. Isso aí. A gente vai editando, já finalizando, e conforme elas forem sendo editadas na fila, na esteira que a gente tem, a gente já vai disponibilizando nesses serviços aí. Por exemplo, se a gente decidir que vão ter duas aulas por semana no canal do YouTube, a gente só vai... Geralmente, a gente só lança quando a gente tem já pelo menos dez aulas editadas. Então, lá nas outras plataformas, você já vai ter essas oito aulas editadas disponíveis para você seguir o teu curso com maior velocidade, né? É, você que está vendo esse vídeo agora no dia do lançamento no canal do Curso em Vídeo, saiba que na plataforma do Curso em Vídeo, no Estudonauta e na Academia Hostnet, já tem bem mais do que uma aula que você tem aí disponível no Curso em Vídeo. Com certeza. Mais tarde, essas aulas que estão lá também vão sair para você. Relaxa, tá? A parte gratuita fica liberada para todo mundo, tá? Mas, Ramiro, olha aqui o que eu vou botar aqui na tela. Assinantes terão um módulo exclusivo. Esse é mais um bônus que a gente vai dar. Ah, poxa, mas por que vocês vão fazer isso? Primeiro que a gente vai dar o conteúdo gratuito, já é um conteúdo bem completo. Esse é um conteúdo adicional que tem algumas técnicas um pouco mais avançadas, tá? E a gente tem que beneficiar porque hoje o maior patrocinador do Curso em Vídeo é o aluno apoiador. E com esse dinheiro do aluno apoiador, a gente consegue ter mais editores, a gente consegue ter uma equipe maior, a gente consegue ter mais professores. Então, a gente precisa valorizar essa galera. Já deixo aqui meu muito obrigado se você é aluno apoiador ou se você é um aluno do Estudonal que também está contribuindo ou se você é um assinante do Plano Cloud, tá? Então, a gente precisa contribuir com esses patrocinadores que são milhares de patrocinadores que é quem tem feito realmente o projeto alavancar e andar com maior velocidade. Com certeza. E, ó, Ramiro, deixa bem claro é que a gente tem várias formas de apoio. Um dos apoios que é o clube de membros aqui do canal que a gente já lançou não faz parte é a liberação de aulas adiantadas, beleza? Tem lá seus benefícios de quem é membro e tem seus benefícios. E nem o módulo exclusivo, tá? Exatamente. Também não vai ter esse tipo de coisa. E uma coisa interessante é o seguinte, Ramiro. Esse módulo de SEO para quem é assinante do Plano Cloud há muito tempo sabe que já existe um módulo de SEO lá, né? Só que esse curso vai substituir. Por que vai substituir? Primeiro que já tem um tempo que foi gravado o módulo de SEO que tem na Academia Rocha Nerd. O SEO muda muito. É que nem as redes sociais. Muda o tempo todo. E nesse curso, Manabara, a gente vai se aprofundar mais. A gente vai ter conteúdos que o outro curso não tinha. A gente está indo... Exatamente esses 20% que a gente colocou ali para essa net é que a gente está indo em um nível mais aprofundado. Então, a gente está revisando todo aquele material, está incluindo muito mais coisas, mesmo na parte gratuita e na parte para assinantes, a gente vai chegar em um nível ainda maior. Então, é um curso bem mais completo. Tudo de boa. Vai ficar, desde necessário, manter o curso antigo, já que eu vou ter um curso mais atualizado. Exatamente. O conteúdo do antigo está todo aqui. Vai estar todo durante esse curso. Se você é assinante, por exemplo, do Pano Cloud, você já tem um conteúdo e assinou. Ah, mas aí eu preciso assistir? Se você está com pressa, lá já tem conteúdo suficiente para você começar. Você pode antecipar lá, assistir e depois pegar esse curso mais atualizado. Estou de bola. E, Rameiro, conteúdo grátis. O que a gente vai ver nesse conteúdo grátis? Quais são os tópicos? Eu vou lendo para você e a gente vai desenvolvendo aqui. A gente não colocou tudo aqui, não. A gente colocou só o básico porque não cabia aqui na página. É, verdade. Então, para quem vai estudar de graça com a gente, a parte do conteúdo, a teoria de graça e a prática é paga. Não, não, não. Teoria e prática vai ser tudo de graça. Só um pedacinho mesmo é que vai ser fechado. A gente vai começar com introdução ao SEO e mecanismos de busca. É, a gente vai explicar o que é SEO, explicar como funciona o mecanismo de busca. Ah, para que é isso, Guanabara? Você tem que entender. Fica mais fácil quando você entende como as coisas funcionam. Exato. Quando a gente estiver conversando sobre as técnicas, vai entrar mais fácil o conceito na sua cabeça. Então, a gente tem que colocar. Inclusive, ainda tem mais uma aula aí que a gente acabou não colocando aí que vai contar um pouquinho da história de como o estudo começou. É importante que você entenda. Exatamente. É a evolução dos mecanismos de busca para você entender como que os mecanismos hoje funcionam. É porque hoje eles funcionam diferente de cinco anos atrás, de dez anos atrás. Então, tem que prestar bastante atenção. Outra coisa que a gente vai ver, três assuntos importantíssimos. Técnicas de SEO, estratégias de SEO, que é diferente, eu quero que você dê uma explicada aí superficial, e fatores de ranqueamento. O que é isso aí, Ramiro? Então, eu vou te falar uma coisa. Técnicas de SEO é aquilo que a gente considera quando você está construindo um site. Aquilo que você tem que aplicar durante a construção. É o nosso módulo 1, né? É, que é o título principal do site, o título principal do conteúdo, a URL, a meta description, aquilo que eu considero, tem muito profissional agora que faz site e não aplica essas técnicas. A maioria, eu vou te falar que a maioria. A chance de indexar essa página, pelo menos numa posição que gera algum clique, é muito pequena. Então, a gente vai ensinar as técnicas que nós consideramos como obrigatórias. É o nosso feijão com arroz, é preparar a caminha. E isso você faz durante a criação do site. Isso aí. As estratégias é uma coisa que geralmente você aplica depois da construção do site. Nós vamos ter uma aula falando de uma forma geral quais são as estratégias e te dando uma noção de como elas funcionam, mas o conteúdo completo das estratégias, aí vai estar naquele módulo 3, tá? E esse já seria o nosso módulo 2, né? Isso. E os fatores de anqueamento, porque é importante você ter uma noção dos fatores que o Google utiliza, né? E como performance da página, né? A idade do domínio, entre outros, para que você se preocupe com isso também na questão da tua estratégia. Isso a gente vai ter uma aula completa e a gente vai te explicar mais ou menos como funciona. A gente não vai ordenar, porque esses fatores, eles mudam de importância a todo momento, mas a gente vai te dizer quais são os principais. Ah, eu vou te dizer outra coisa que pessoas desonestas falam. Ah, não, eu vou botar esses rankings, esses fatores em ordem pela ordem que o Google define. Cara, o Google não... Ninguém sabe. O Google não explicita isso. Não explicita, ninguém sabe. Geralmente, os fatores de anqueamento, a gente pega de análises feitas por terceiros, pesquisas que empresas terceiras fazem. Geralmente, são empresas que desenvolvem ferramentas para SEO. Mas aí, são pesquisas internas baseadas nos correntes que elas têm. Sim. E vou te falar, Ramiro, baseado também no momento em que o algoritmo do Google está funcionando. porque o algoritmo do Google muda, ele tem uma grande mudança anual a partir de agora. A gente vai falar sobre isso no vídeo de evolução dos mecanismos de busca para você conseguir entender. Outra coisa que a gente vai ver, Ramiro, Google Analytics e Google Search Console. O que é isso? São duas ferramentas que eu considero obrigatórias. Você tem que trabalhar com as duas. Para mim, o maior fator de ranqueamento que existe é você usar o Google Analytics. Sim. Porque, imagina comigo, o Google vai ter que ele conhece. Como é que ele vai te conhecer? Como é que ele vai saber o tempo que o usuário passa na tua página? Você está usando a ferramenta dele. Exatamente. Só que, o Google Analytics, o que ele avalia? Ele avalia a audiência da tua página. Sim. E o que o Search Console faz? Ele avalia a audiência... A performance como um todo, né? Não, ele avalia a tua audiência no buscador. Sim. Quantas vezes você aparece quando alguém digita lá curso de Python? Aí aparece o curso em vídeo lá no resultado da busca. Quantas vezes você apareceu e quantas pessoas clicaram na busca do Google? Então, são duas ferramentas diferentes que te dão resultados diferentes e a gente vai ter aulas específicas sobre cada uma e qual a importância de cada uma para você. Você está falando, não, mas isso aí eles vão fechar. Não, cara, é de graça. É aberto, é aberto. Tranquilo. Outra coisa, duas ferramentas também importantíssimas, Rank Math e Yoast. O que são essas duas? São plugins que para quem usa o WordPress, esse curso é só para quem usa o WordPress? Não. A gente vai ensinar técnicas e estratégias. Se você usa outra ferramenta, o que não vai te servir são esses dois plugins que são para o WordPress. Por que vão ser dois, Marabalha? Eu usei por muito tempo o Yoast. Aí depois, quando surgiu o Rank Math, ele dava mais recursos na versão gratuita do que o Yoast. Então, eu optei por usar o Rank Math. Só que agora o Rank Math também está com uma versão paga e começou na mesma estratégia com o Yoast. E faz tempo que eu não uso o Yoast. Eu vou usar junto com vocês. Então, a gente vai pegar os dois plugins até para a gente ver na essência. Provavelmente, eles vão estar muito empatados tecnicamente. Mas na essência, se tem qual a vantagem de cada um. E para atender também aquelas pessoas que já usam uma ferramenta. Ah, eu não quero o Rank Math, já uso o Yoast. Eu vi que me disseram que o Yoast é melhor. São as duas melhores ferramentas e a gente resolveu não excluir uma. Então, a gente vai fazer, vai ter mais aulas por conta disso, mas nós vamos trabalhar com as duas ferramentas. E na verdade, só explicando, o Rank Math e o Yoast são plugins do WordPress cujo objetivo é eles vão te ajudar a fazer o trabalho pesado do SEO, tanto com técnicas básicas, com as técnicas, quanto com as estratégias. Exatamente. Depois vem as configurações básicas que o Ramiro já citou algumas vezes aqui, estão enumeradas. estratégia de palavras-chave, de título, de link, estrutura de URL, conteúdo, metadados, tudo vai ser resultado. Links? Qual o problema que tem links? Tem, queridão. Às vezes você está lá, você imagina, o Google, ele vê o que você linkou para aquela página. Aí eu vejo o pessoal colocando lá link para saiba mais. Ué, você está dizendo para o Google que aquela página saiba mais é a palavra-chave? Parece que é óbvio, mas não é, tem coisa que você tem que se preocupar. Exatamente. O lance de usar URL amigável também, botar as palavras na URL também, importante. Enfim, tem muita coisa. Títulos, ah, mas títulos, quantos sites, quando você entra, que na Home está assim, o nome do site traz Home. Você está dizendo para o Google que a palavra mais importante, que é o local mais importante da palavra-chave é Home? Será que o Google já ignora? Ele vem, mano, é a criptura Home, já tira. E você, e você que está dizendo aí, não, mas eu nos meus projetos eu sempre boto Home. Beleza, quantas vezes você entrou no Google e botou um produto, um serviço, alguma coisa que você estava procurando, procurou o nome do serviço Home? Nenhuma vez, não garanto. Ali é um dos lugares mais importantes onde você deve saber a palavra-chave. Não pode ser Home. Então a gente vai falar sobre isso. Tô de bola. Depois a gente vem com as metadescriptions. que diabos são isso resumidamente que a gente vai mais pra frente explicar melhor. O engraçado é que o metadescription já foi considerado na parte de indexação. Hoje não é, não entra. Só que ela tem uma importância muito grande em Guanabara. Às vezes você consegue indexar o conteúdo e colocar na primeira página, por exemplo, só que aí você apareceu na primeira página e outra pessoa apareceu na primeira página com um texto muito mais comercial. E o teu texto ficou todo troncho porque ele pegou automaticamente da tua página, ficou um texto todo quebrado. A pessoa vai clicar no outro porque é mais comercial. Verdade. Você indexou, mas não está gerando cliques. E aí a metadescription te ajuda a moldar isso. Já que você já está indexado, agora vamos gerar resultado de cliques. É aquele negócio do diferencial, né, Ramiro? Você tem um pouquinho de diferente do teu concorrente. Aí quando você entra lá na ferramenta do Google, lá no Search Console, você vê. eu tive mil visualizações das músicas, mas eu tive dois cliques. Por quê? Uma meta de script. Exatamente. Performance. Performance, a gente vai, é praticamente um módulo à parte. Isso vai estar tudo no gratuito, tá? A gente vai fazer um trabalho com tudo que você precisa saber de performance para deixar o teu site mais rápido e melhorar a tua nota no Google. Próximo tópico que a gente tem aqui é cuidados e recomendações. É o penúltimo tópico aí do conteúdo gratuito. Vai ter um capítulo aí já que nesse momento a gente já vai ter visto todo o conteúdo. A gente vai passar alguns cuidados e recomendações principalmente para você que é agência, né? O que você não deve fazer até na hora de vender o serviço, por exemplo. E para final... O que você não deve prometer nunca. Tem coisas que as galera prometem que não façam isso. Não tem nada. Promessas, é. Cara, Ramiro, eu vejo os caras agora durante o finalzinho da pandemia, se Deus quiser, ah, vire programador full stack em dois meses. E aí, tu tá de brincadeira com a minha cara que tu tá vendendo isso. Mas enfim... Se fosse assim, a gente não tinha ajudado tanto, né? Exatamente, exatamente. E para finalizar com chave de ouro, Ramiro, a gente vai fazer o nosso checklist. É, porque agora a gente todo custa em checklist. Sim. Faz parte do nosso planejamento. Então, no final, você vai ter um checklist bacana para quando você for construir um site novo você não esquecer de nada que você tem que fazer. Ramiro, eu tô olhando isso daí que tá na tela, o conteúdo gratuito. Não existe coisa mais avançada para isso. Não tem o que aprender mais nesse conteúdo fechado. Esse conteúdo fechado vocês estão enganando a gente. Não, não. Olha isso. Dá licença, desculpa para a sua aula mais uma vez, mas eu tenho um recado nosso mesmo, do curso em vídeo para te dar. Eu sei que você tá aqui fazendo o seu curso de SEO, espero sinceramente que você esteja gostando muito, mas saiba que o curso em vídeo é muito mais do que isso. e tem muitos outros cursos da área de tecnologia. Tem de programação, várias linguagens inclusive, tem a parte de hardware de rede, de infraestrutura, tem a parte de marketing digital, até mesmo ferramentas simples como Word e Excel. E se você quiser ter acesso agora mesmo, sem gastar nada, tudo gratuito, você pode continuar aqui no canal do YouTube, é só ir nas nossas playlists do canal do curso em vídeo, ou então você acessa cursoemvideo.com, vai lá e acessa a aba de cursos. Inclusive pelo site, é até mais importante, eu diria até interessante, porque você pode fazer o curso e por um precinho pequenininho, você pode ter certificados validáveis e importantes para o mercado de trabalho. Continue agora com a sua aula, mas fica na sua cabeça, você pode ir muito mais longe do que você está chegando aqui. O nosso conteúdo premium, que é importante dizer o seguinte, hein, Ramiro, pode ter gente pensando assim, ah, o grátis está saindo e o premium já está lá. Não, não está, o premium vem depois, tá? O premium vai ser gravado depois desse módulo 1, vai ser na sequência. O conteúdo é uma sequência, tá? Exatamente. A nossa essência, nosso foco principal vai ser produzir esse conteúdo gratuito, quando ele terminar, a gente vai partir para o conteúdo premium, tá? Isso aí. Então pode ser que nesse momento já esteja disponível o conteúdo premium e pode ser que não esteja, tá? A gente ainda não gravou ele. O que nós vamos ver no conteúdo premium, Ramiro? Estratégias de conteúdo é o primeiro top. Pois é, Guanabara. As pessoas, às vezes, se preocupam muito só com as técnicas que nós citamos no slide anterior. Mas tem uma questão que você tem que levar em consideração que é a estratégia do conteúdo, é entender o teu público, saber o que ele está buscando, trabalhar com funil de venda. Por quê? O que acontece? Por exemplo, eu sou teu fã, comecei a assistir aqui o Guanabara e eu penso, cara, eu vou gravar, eu vou abrir um canal no YouTube também. Gostei desse negócio, eu sou, sei lá, sou um excelente cozinheiro. Vou abrir o canal e vou começar a publicar minhas receitas. E aí me vem a questão, como é que eu faço para gravar? Aí isso é uma informação que eu vou fazer busca que está no topo do funil. Eu quero como gravar conteúdo para o YouTube. Aí eu vou assistir vídeos, vou ler artigos, e aí nesses artigos eu vou descobrir que eu preciso de uma câmera, pode ser um celular, pode ser uma câmera profissional, eu preciso de um software de captura ou de um hardware de captura, eu preciso de um bom microfone. Até então, eu não estou comprando nada, mas eu estou precisando de informação. Você pode dar essa informação se você vende câmera para começar a mostrar a tua marca para aquele usuário. Só que chegou o momento, Guanabara, eu já escolhi que eu vou usar uma câmera externa, que eu vou usar um microfone externo, só que eu estou em dúvida entre dois, três microfones. Aí eu estou no meio do funil, mas não estou comprando nada ainda. Aí eu vou, eu já escolhi uma Canon e uma outra câmera qualquer, maçã. É, e eu fui ajudado pelo Joãozinho, que fez um vídeo maravilhoso ali mostrando a diferença das câmeras. Aí o Joãozinho tem outro, ele tem um envio de cada câmera e tem um comparativo. Esse é um conteúdo do meio do funil. Eu já estou decidindo que eu vou comprar uma câmera, mas não sei qual é a câmera. Assisti ali, eu li o artigo, agora eu decidi, agora eu quero uma câmera XPTO, né? Pequena ou sei lá, uma especificação que eu escolhi que é o melhor custo-benefício para mim, aí eu vou atrás do produto. E esse produto, para indexar, a gente não pode simplesmente pegar um produto e colocar a mesma descrição que todo mundo. Aliás, eu acho que página de produto, ela deveria se basear nas técnicas de landing page que a gente vai ensinar nesse curso aqui. Para poder indexar, para poder ter atração, para poder vender. Então, você percebe que são três tipos de conteúdo diferentes? Isso é a estratégia de conteúdo. Você pode simplesmente botar o site e não trabalhar com essa estratégia de conteúdo, mas essa estratégia vai te ajudar na indexação e a gente vai te explicar como. É a galera que faz o curso de criação de loja com a gente também, que também já está disponível aqui em cima no canto direito da tela, superior direito, tem um card lá ou no canal do curso em vídeo e fala assim, não, é só fazer o negócio. Pega lá a descrição do produto, vou vender um tênis, vou lá no site do fabricante, copiar a descrição do tênis e colar no meu conteúdo. Cara, aí depois você não vai entender porque não está vendendo. É, eu acompanhei alguns sites, né? Aí, por exemplo, tem um site que eu acompanhei que hoje está indexado lá com consultoria de Instagram, se você procurar. Está no primeiro do Google no Brasil praticamente todo, pelo menos nesse momento. Mas, o que foi feito de trabalho antes disso? Se criou a autoridade para a palavra Instagram e no Google. Como? Fazendo artigos semanais durante seis meses. E aí, com essa autoridade que se criou nos artigos, a página de produto indexou em primeiro. Por quê? Porque o Google percebeu que esse site é a autoridade sobre Instagram. Então, isso é estratégia. Muito bom. Uso de ferramentas de SEO, o que a gente vai fazer aí? E aí, inclusive, por que isso está no conteúdo premium? Porque geralmente essas ferramentas de SEO são ferramentas pagas, tem algumas gratuitas, mas elas boas são pagas, e geralmente você só utiliza essas ferramentas ou para você, para o seu site, ou quando você presta consultoria. Por isso, a gente colocou aqui nessa etapa que é a pós-criação de site. E aí, eu não vou citar as ferramentas agora que são várias. A gente vai pegar provavelmente uma que a Hostnet usa e te mostrar por cima uma ferramenta paga e vai atrás de uma gratuita para te mostrar também. Mas é importante, você que presta consultoria ou você que tem um site e quer realmente indexar, essas ferramentas vão te dar o caminho do que está errado a comparação com os concorrentes. É como se fosse uma auditoria de SEO no teu site. Próximo tópico, uso de backlink. Isso também é muito... Nesse momento, é uma das coisas que o Google considera muito, principalmente se você conseguir link em sites que têm grande autoridade sobre o assunto que você está vendendo ou que você está publicando artigos. Então, é uma técnica muito trabalhosa para você conseguir. Às vezes, cara... Às vezes, cara, mas eu não recomendo que você conte porque o Google, inclusive, se ele descobrir que você está contando o backlink, ele vai te punir. Penalidade na hora. A gente vai falar sobre tudo isso quando chegar no momento dessa aula aí. A gente ainda vai usar o Tag Manager do Google. É, porque quando você presta consultoria, geralmente, aí você não presta consultoria só de Google, você acaba vindo com o Facebook, com o Instagram, com um monte de outras ferramentas e aí, no lugar de ficar botando um monte de tags. Às vezes, você precisa de mais de uma tag do Google porque você também está fazendo a parte de venda e quer saber o resultado. Então, em vez de ficar colocando um monte de tags separados, o Tag Manager, você administra isso tudo na ferramenta do próprio Google e faz uma chamada de tag só lá no teu site. Então, a gente vai falar, vai te ensinar como utilizar o Tag Manager para você facilitar essa administração de inserção de tags no site. Tô. Ramiro, tô na dúvida. Próximo tópico, o Google Analytics. Mas você já não botou o Google Analytics lá na versão gratuita? Já. E por que que tá aqui também? Porque aí, Guanabala, tem uma série de coisas que você pode usar no Google Analytics que as pessoas não costumam utilizar, né? Exatamente. Botei aqui, você botou como exemplo eventos, UTM, relatório personalizado. Exatamente. Eventos. Eu até gravei no Instagram lá um contador de cliques. Eu usei eventos pra isso. já vi gente usando o UTM. O UTM não é pra isso. O UTM é pra você trabalhar com campanhas. Tem uma outra funcionalidade. Então, a gente vai ensinar porque às vezes você, se você trabalha para clientes, se você tem uma agência, você tem que mostrar resultados pra ele. Como é que você vai mostrar resultados, né? Você vai começar a utilizar esses eventos, vai começar a utilizar o UTM, vai começar a utilizar relatórios personalizados pra você fornecer pra ele periodicamente, né? Mostrar o resultado do teu trabalho. Te ajudar a mostrar o resultado do teu trabalho. Maravilhoso. E pra finalizar aqui, e pode ter outros tópicos como o Ramiro já falou aparecendo mais tarde, a gente vai falar sobre carreira. Isso é maneiro. É, porque eu costumo dizer que o marketing digital é muito parecido com medicina, né? Quando você vai no médico, você vai no médico especialista, né? Que seja da garganta, pode ser um ortopedista, pode ser um morpulista, um cardiologista. tem gente que quer fazer tudo no marketing digital, mas a galera que realmente se destaca é aquela galera que escolhe uma área, SEO é uma área do marketing digital. Você pode virar um grande especialista, ser um consultor e viver só de SEO. Assim como o outro vive só de redes sociais, outro vive do tráfego pago, só cuidando das tuas campanhas, outro vive só da criação de site, outro vive da criação de loja. Tem agências que são full, que fazem tudo, mas pode ser que você se interesse pela carreira de SEO e aí a gente vai estudar como você vende isso, quais são as funções, os cargos que existem dentro dessa profissão de SEO, a gente vai passar isso um pouquinho para você, caso você tenha interesse de entender mais sobre isso. Cara, muita coisa nesse vídeo, a gente vai fazer, você aqui, bastidores do curso em vídeo, a gente quando conversa aí, o Ramiro, a gente fala assim, esse vídeo aí vai ficar rapidinho, cinco minutinhos e a gente já fechou, a gente já passou de meia hora aqui durante gravação, só de papo aqui, só de gravação, e a gente, cara, preparou um conteúdo, a gente está preparando um conteúdo, Ramiro está preparando muito mais do que eu, mas está muito caprichado, a gente espera sinceramente que você goste bastante desse conteúdo, acompanhe esse curso até o final, a gente só tem a agradecer por você ser uma pessoa apoiadora, você é, você não pode, não consegue, não quer, tranquilo, acompanhe o curso gratuito, uma das maneiras que você pode ajudar a gente demais, é compartilhando, simplesmente falando assim, galera, olha só, estou fazendo esse curso aqui de SEO, nem sabia o que era SEO, estou aprendendo, estou gostando, ouve esses caras aqui, eles falam pra caramba, mas o conteúdo é muito maneiro. com certeza, a parte do fala tá caralho. Então é isso, Ramiro, a gente se despede por aqui, mas com certeza encontro marcado pra próxima aula, que pode ser durante essa semana, pode ser semana que vem, e pode inclusive já estar disponível pra você ser apoiador, ou se você já está vendo esse curso muito tempo depois de lançado, ele pode estar até completo já, não sei, a gente nunca sabe o período de tempo que você chegou até a gente. É, e galera, SEO é assim, é uma coisa que exige que você esteja atualizado sempre, tá? É uma coisa que dá um pouco de trabalho no início, mas depois que você pega as técnicas, aí fica natural, aí faz parte da criação do site, e é muito importante. Se você quer ter resultados orgânicos, não depender só de anúncios, você tem que estudar SEO, você tem que conhecer SEO, tá bom? Eu vou te dar um conselho pessoal, nem sei se o Ramiro concorda comigo, cuidado com o, entre aspas, gigantes, guru que você resolve seguir. Cuidado, porque tem muita gente falando coisas desatualizadas, números que simplesmente não existem, eu não vou nem falar o termo que eu geralmente falo aqui, mas números que foram inventados, o cara tirou da cabeça dele e aí ele fala com propriedade e você vai tonto e acredita, a gente às vezes acredita nisso. O que eu sempre procuro me guiar é por orientações oficiais do Google, estudos sérios de empresas e pessoas sérias, mas eu já vou te dar um conselho complementando o meu conselho pessoal, cuidado com o cara que te promete muito e diz que entrega, tenta ver se ele realmente entrega. Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, porque o conhecimento que a gente tem de SEO é do que o, por exemplo, o Google divulga nos seus canais como o blog, que não é tudo, ele só dá uma direção. Nas pesquisas de grandes empresas que trabalham com isso, com ferramentas e experiência própria do que a gente faz, testa, descobre o que funciona, descobre o que não funciona, então assim, é um apanhado de coisas. A dica que eu dou sempre em SEO, isso já há muito tempo, desde que eu participei de eventos de SEO, é o seguinte, o slogan do Google, logo no início, a gente vai falar sobre isso na evolução, era o não seja malvado. Depois de um tempo eles mudaram o slogan deles, o slogan intrínseco, para faça a coisa certa. SEO é isso, faça a coisa certa. Não entra nesse negócio de ah, black hat de SEO. Não entra nessa. E uma coisa que a gente vai aprender aqui no curso, que me dá muito medo da galera que aplica SEO, é porque às vezes o cara pega o conteúdo e ele faz o conteúdo para o Google, mas ele esquece que existem os fatores de ranqueamento e um dos fatores de ranqueamento é o tempo que as pessoas passam, por exemplo, lendo a tua página. Se você não escreve para um ser humano e é o que o Google quer, se você não escreve para um usuário, esse cara não vai ficar na tua página e não vai comprar o teu produto. No final, o que você quer é vender o produto, vender o serviço. Então... Não adianta nada você estar em primeiro. Ah, eu tenho um produto que está em primeiro no Google. Quanto vende? Ah, não, não vende ainda não. Tá, tu está agradando um robô, sério. Tá agradando um robô. A gente vai falar sobre mais. São cuidados que a gente tem que ter, tá? Exatamente. A gente vai falar mais sobre isso durante o curso. Acompanha aí porque a gente está sem freio. Beleza? Um grande abraço. obrigado aí por acompanhar e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.